Já tinha conhecimento, através de vários amigos e colegas, da qualidade dos mestrados executivos e vi confirmar essa qualidade. O INDEG Business School foi para mim uma experiência surpreendente. Mas ainda assim devo dizer que o mestrado executivo em contabilidade e fiscalidade foi de excelência, com o principal relevo para os docentes. Este mestrado executivo teve uma grande utilidade no meu trabalho de consultor, permitindo-me desenvolver e consolidar os conhecimentos da SNC e da fiscalidade das empresas. Sublinho a vertente prática deste mestrado executivo com a sua aplicação direta na minha atividade profissional. Destaco ainda o network criado com os colegas e as relações de amizade que se mantêm para além do mestrado executivo. Aconselho esta experiência no INDEG. É de 7ª mais-valia para a sua carreira profissional. Aconselho esta experiência no INDEG. É de 7ª mais-valia para a sua carreira profissional. Aconselho esta experiência no INDEG. É de 7ª mais-valia para a sua carreira profissional. Aconselho esta experiência no INDEG. É de 7ª mais-valia para a sua carreira profissional. Aconselho esta experiência no INDEG. É de 7ª mais-valia para a sua carreira profissional. Aconselho esta experiência no INDEG. É de 7ª mais-valia para a sua carreira profissional. Aconselho esta experiência no INDEG. É de 7ª mais-valia para a sua carreira profissional. Aconselho esta experiência no INDEG. É de 7ª mais-valia para a sua carreira profissional. Obrigado.